Eu era presidente também da Sociedade Brasileira de Física e geralmente se recebe muita carta perguntando se isso é verdade, qual é o material mais leve do universo, essas coisas. E um aluno do Ceará me mandou uma mensagem e falou professor, eu tenho um blog aqui que eu trato de coisas científicas e quero saber o que o senhor pensa da afirmação do... Como é que é o nome do professor? O guru do Bolsonaro, até o nome dele não lembro. Olavo. O Olavo de Carvalho. O que o senhor pensa do Olavo de Carvalho que disse que a Terra não se move? Quando ele mandou isso, em 2016, eu nem sabia, nem conhecia esse Olavo de Carvalho. Mas ele deu o link. Ele deu o link e eu fui ver. E aí a coisa importante, Sérgio, eu fiquei assustado quando eu vi... O sujeito falava bem. E muito ardiloso em apresentar suas ideias para enganar quem não sabe. Então, ele falou o seguinte. No começo do século XX, no final do século XIX, dois cientistas americanos fizeram uma experiência para ver se a Terra girava em torno do Sol. Então, eles fizeram esse experimento. Durante o ano fizeram o experimento e viram que a Terra não se movia em torno do Sol. E aí ele dá a referência do artigo científico. Ele dá a referência do artigo científico. Mike Somorle, os dois americanos. E, em vez de concluir a coisa óbvia que a Terra está parada, eles chamaram um sujeito meio louco, o Einstein, que resolveu mudar a física e falou um monte de besteira, que o estado da luz é constante, etc. Ora, aí você vê como ele é ardiloso. Porque o experimento houve. O resultado foi negativo, mas eles não fizeram por isso. Eles sabiam, que até a Terra se movia em torno do Sol, eles queriam medir uma interferência de luz que iria mostrar se existia um éter no universo onde a luz se propagava ou não. Era a famosa experiência para ver se o éter existia. E fizeram o experimento, o éter não existia, o Einstein veio. Agora, imagine só, Sérgio, um sujeito que não teve um bom ensino médio, que já quer acreditar naquilo e vê aquilo, um professor fala e dá uma referência que é em inglês. Então, isso não é um biscurantismo. Isso é uma pseudociência intencional para enganar as pessoas. E isso é muito perigoso. Isso é muito. É o que eu falo, né? A galera aí das conspirações e tal, eles têm isso. Primeiro que eles falam muito bem. Eles falam palavras difíceis para a grande maioria da população. Exatamente. E eles citam coisas que raramente alguém vai atrás. Exatamente. Porque quando você vai, você vê que não tem nada a ver com o que foi falado. Mas é aquilo lá que você estava falando, mas no começo, né? Que a gente não tem essa cultura, né? Não tem. Porque se tivesse essa cultura, você ouvir um negócio desse, você fala, cara, pelo amor de Deus, que vai fazer outra coisa da vida. Exatamente. Que você está falando aí, não tem nada a ver, entendeu? Exatamente. Mas e pesquisar, e ir atrás das coisas, né? Porque é... E eles têm o dom, né? Todo conspiracionista, ele fala muito bem, entendeu? Exatamente. Ele fala muito bem, e coloca nomes. Não, porque isso aqui, lá no observatório, não sei onde, aí você vai consultar, o observatório não existe, o astrônomo não existe. Cara, onde você tira essas coisas, né? Mas isso é muito complicado mesmo, né? Muito mesmo. Obrigado.